Fala pessoal, bem-vindos ao canal Deona InfoGames E agora eu tô falando justamente com o Xandão Gameplay que tá ali, galera Tua, alguém pediu? Alguém pediu? Não sei quem foi, galera Falaram assim, Giovanni, Xandão, traz um kit barato Beleza, vou trazer um kit barato e novo Quer um kit mais barato? Tá com ferro velho, dessas semi-novas Mas hoje eu vou trazer pra vocês aqui um kit bem interessante Um kit que não apareceu ainda aqui no canal, não Vai aparecer agora Um kit de menos de R$1.200,00 Kit de R$1.200,00, um kit placa-mãe gamer Só tá querendo bastante Lembrando, é um kit barato, tem opções melhores? Sim, claro Se você fizer combinações de peças novas com usadas Dá mais barato ainda, né? Então, galera, apresento pra vocês o kit Placa-mãe gamer barato É barato? Não sei, quanto é o preço? Tem que ver R$1.200,00 Tá caro Me fala o kit barato Tem que ser de graça Pô, zero bala Tem que ser zero bala de graça Então, galera, vou mostrar pra vocês o kit baratão Então, galera, apresento pra vocês o nosso kit baratinho Eu sei que vai ter pessoas que vão falar Ai, podia botar um Ryzen 5 Podia botar não sei o que É, mas é aumentar o preço também, né? Temos aqui o nosso processador O A8 É isso mesmo Um A8, galera Sei que vai ter gente que vai reclamar Mas, pessoal Galera, dólar tá sim que pô R$1.200,00 Quando o dólar baixar Isso aqui vai custar menos ainda, tá? Mas temos aqui um processador A8 De quatro núcleos Com a R7 Beleza? De 3.4 Aí o up dele Temos aqui a nossa placa-mãe A S-Rock A320M-HD Galera, isso mesmo A placa-mãe já A M4 aí Mesmo se futuramente você pretender fazer um over Um upgrade Você, ah, cancela esse processador Esse processador não quero mais Simplesmente você compra Um Ryzen 5 E coloca nessa placa-mãe E fica feliz, né? Sem nenhuma preocupação Mas como a gente tem que economizar Vamos dizer assim Vamos botar esse ato aqui Vamos fazer alguns testes em jogos Pra vocês Mas antes a gente vai fazer um pequeno unboxing, galera Giovanni, isso não é só placa-mãe E processador Cadê as memórias? Calma, galera Temos aqui a memória mais barata, galera Mais simples aí, tá? Que o intuito aqui é tentar baratear E pegar componentes novos Com garantia Depois a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um kit usado Pra ver quanto é que sai Depois a gente pode fazer com peças usadas, galera Claro, isso é mais barato, né? Só que se tu pegar uma parada bichada Então temos aqui um módulo de 4GB De 4GB a 2.400 da Adata DDR4 E temos outro módulo de 4GB a 2.400 da Adata Beleza? Pra habilitar o Dual Channel Como nós iremos utilizar o nosso processador A8, né? 9.600 É muito importante ter uma memória de alta velocidade E um Dual Channel ativado na placa Então essa aqui é a nossa placa-mãe Ele vem com um espelhinho aqui Bem simples, beleza? Cabo Sata Não precisa se preocupar com o Cabo Sata Veio um parafuso Que eu não sei pra que que é Veio um manual Manual, manual da ASRock, ó Produzido pelo polo industrial de Manaus Vamos ver aqui Galera, isso aqui é um boxe rápido E aqui tá a nossa plaquinha, galera Tá a nossa plaquinha Vou desembolelhar aqui rapidão Desembolelhar A gente quer fazer a boxe aqui? Acho que já Então, essa aqui é a nossa placa-mãe da ASRock Baratinha Mas sim Lembrando, galera Esse aqui é o kit mais barato que a gente consegue achar É... Novo, beleza? Claro que o dólar tá alto Mas se você botar um Ryzen 3, galera Que seja assim o melhor Às vezes a diferença é de 150, 200 conto, entendeu? Mas quero trazer o mais barato Pra você que tá pensando A grana tá curta, a natal tá chegando Tá aí uma opção, beleza? Placa-mãe ASRock A320 Soquete AM4 Beleza? Dois lotes de memória Pra você colocar aí a sua memória Ser feliz E o interessante é que aqui já vem as conexões VGA pra você ligar no teu monitor de tubão Tem HDMI e USB 3.0 Então aqui não vai faltar conexão Não vai faltar conexão de vídeo Você pode ligar Futuramente, se quiser fazer um upgrade Facilmente você consegue colocar uma placa de vídeo aqui E já tem o M.2, galera O M.2 tá ficando baratinho, né? Tá Bora Então já dá aquela velocidade brutal Tudo na hora, galera, pra vocês Já rompi aqui o like já pra facilitar Na verdade eu dei uma bizoiada Iremos utilizar, pessoal O cooler do próprio processador, tá? Que é pra baratear Vê um colherzinho sacana, né? Um colherzinho, né? Será que vai dar conta esse cooler? Sei lá Acho que vai dar conta, galera Mas tem esse colherzinho aqui, ó Tá? Um colherzinho bem... Bem básico Pré-aplicado Pré-aplicado Não precisa aplicar pra você É economizar, filho Vai economizar mesmo Então tem que já ter pasta térmica Tá? AMD Pan Direitinho Bonitinho E aqui vem o nosso processador, tá? A M.4 aí, galera Agora o que a gente vai fazer? Vamos botar na placa-mãe, tá? Vamos montar esse kit aí Lembrando, galera Esse kit Ele tá na faixa aí de 2 mil e duzentos reais E pra quem tiver interesse em comprar A gente vai deixar um link aí Já na descrição, tá? Pra quem quiser Tiver interesse em adquirir Esse kit Kit ou O Iremos fazer outro kit também Baratinho Que o Ryzen 5 O pessoal pediu bastante Pra fazer mais uns testes aí Mas iremos fazer com a A8 Que quase ninguém tem Lembrando que tem um computador Completo também No outro site Na Kabum também, galera Tá? Eu não sei o preço Mais pra frente Se o pessoal quiser A gente monta um computador Completo com esse processador Pra ver quanto é que vai sair Tá? Então Vamos montar aqui rapidão Já volto Galera Já botei aqui o nosso processador Tá? Lembrando, galera Isso aqui se trata de um kit Placa-mãe gamer Beleza? É um kit upgrade Se você já tem gabinete Tem fonte HD Você pode estar comprando Um kit upgrade Ou seja É uma placa-mãe Um processador E memórias E talvez uma placa de vídeo Como nós estamos utilizando Um processador que já tem Vídeo integrado Não há necessidade De uma placa de vídeo No exato momento Beleza? Esse kit Tudo isso aqui, galera Sai em torno disso De 1.200 1.200 Pode até passar um pouquinho Mas é 1.200 Não passa pra 1.300 O intuito disso aqui, pessoal É mostrar pra vocês Que sim Existem opções baratas Pra você dar uma jogada Beleza? Pra você já começar a jogar E o bacana disso aqui É o seguinte É que dá pra futuramente Você fazer possíveis upgrades Se você colocou Ah, pô, tá Pô, queria que tivesse Mais FPS em algum jogo O que eu faço? Dá pra você melhorar O processador Tá? Que é M4 já, né? Ou até mesmo Colocar uma placa de vídeo, galera Então é um kit Que tem bastante possibilidades Geralmente a gente não vê Essas opções à venda Assim, kit upgrade Você tem que comprar manualmente Eu tô mostrando pra vocês aqui Tô dando uma opinião pra você Uma opção Pra você que às vezes Tem um gabinete antigo Tem uma fonte que até Dá pra usar Tem um HD Você não precisa Comprar um computador completo Dá sim pra você Comprar um kit barato, né? Eu acho o valor bem acessível Em relação a Computadores completos Claro que poderia ser Mais barato por conta do dólar Mas todo mundo sabe, né? Que, como é que tá aí A situação Então você vai levar 8 GB de memória Randa da R4 Vai levar uma placa-mãe atual Vai levar um processador Não é um dos melhores Mas vai dar pra quebrar um galho E futuramente Dá pra você fazer upgrades Então isso que é o interessante Desse kit, beleza? Então eu acho que é um dos mais baratos Que dá pra comprar Com 1.200 reais Claro A diferença é pouca De um A8 E um Ryzen 3, galera Eu sei disso Ah, dá pra botar um Ryzen 3 Sim, a diferença é pouca Mas vamos mostrar primeiro Com esse aqui Depois a gente coloca o Ryzen 3 de novo Vamos ver o preço direitinho O Ryzen 5 E depois, no final das contas A gente vai montar um computador completo Tá com peças novas E vamos ver aí Se o preço realmente vai ser bom E se o preço for ruim O que a gente vai fazer? A gente pode pegar um gabinete usado HD usado E fonte usada Pra ver quanto é que vai sair Eu acho que vai sair menos de 2.000 reais Se a gente botar peças usadas Se a gente colocar um gabinete usado Cara, vai sair o que? Sei lá, né? 1.600 Um computador completo Se você for botar Placa-mãe usar Gabinete usado Gabinete aquele bem baratinho mesmo Entendeu? Eu acho que sai bem Menos de 1.600 reais Beleza? Agora eu vou terminar de montar Vamos formatar E vamos colocar pra Fazer algum teste Em algum jogo Galera, já montei o kit Kit-placa-mãe barata, galera Tá funcionando certinho Agora a gente vai dar aquela formatada Iremos utilizar um SSD Aqui, tá? Vamos... Qual o jogo? Dá pra testar o PUBG? O PUBG não O Free Fire Free Fire Free Fire O pessoal gosta de Free Fire Então vamos testar o Free Fire Tá? Porque Free Fire é vida Pra quem gosta E o YouTube desse vídeo aqui vai ser esse Quer que eu teste em algum jogo? Na live Perturba o Xandão Bota na descrição Giovanni Testa o jogo tal Mas antes, galera Desafio pra você Eu te convido Pra você que tá vendo o vídeo agora A se inscrever Se você já é inscrito 30... Não, tem tão 3 segundos pra você deixar o like Vai 1 2 3 3 Deixa o like Isso aí Se inscreveu? Se inscreve no canal, galera Por quê? Eu só assisto o vídeo e não deixo o like Eu sei que é chato pedir Mas tem que deixar o like, galera Tem que deixar o like Senão não vai ter vídeo Fui lá na Blue Sky, tá ligado? Pegar esse kit aqui pra trazer pra vocês Entendeu? Pra gente gravar E... Pessoal, vamos deixar o like Eu sei que tem pessoas que reclamam Tem pessoas que falam assim Ainda vai pra botar um Ryzen 3 Tá caro Tá barato Cara, tá caro Vai no LX Bota lá Placa-mãe A320 Vai ver um preço usado Compra Processador Não precisa ser novo Vai lá LX Compra Agora, se explodir Aí já é contigo Mas também pode funcionar Fica até o critério, galera Então, pessoal Estamos aqui, ó Funcionou tudo direitinho Nosso professor AMD A8 9600 Rideon R7 10 unidades Computers Eu acho que é isso, né Cores 4G Ih, já funcionam 4G e 6G A gente nem chegou na 6G no Brasil Tô usando, galera Processador Speed 1100 Vai com turbo pra 1400 Está com 8GB de memória 2400 Dual Channel, tá? Recomendação Se der pra você comprar uma placa-mãe melhorzinha Pra fazer aquele overclock na memória Galera É bem-vinda É bem-vinda Tá? Porque Se tiver uma memória com clock mais alta Pelo menos a 1600 Já vai ajudar bastante Então agora eu vou Botar aqui rapidinho o jogo E já volto Galera Estamos aqui colocando BlueStake O Garena Free Fire O que que tá achando ali? Boa? Sei lá Ah, é Que isso, né? Coloca aí Tá aí, galera Tá legal Tá? Vamos depois mostrar pra vocês a temperatura Tudo direitinho, tá? A gente tá instalando aí já Estamos usando o BlueStake A versão Que eu a mais atualizada, né? Vamos testar o Free Fire Lembrando que tem outras opções também Quem quiser que teste Ah, quero testar GTA 5 Quero testar não sei o que Galera, bota na descrição aí, tá? Os jogos que vocês querem que a gente testa Lembra? Vamos ficar uma semana aí Com esse kit aí pra gente fazer teste Então coloca aí Senão Não vai ter Não vai ter vídeo Não vai ter vídeo, beleza? Então galera Abri aqui só pra vocês verem A temperatura do nosso professor O professor não tá chegando na casa dos 40 É o professor não? Caraca É o professor não mesmo? É, na temperatura 46 Não, 46 não 41 40 e pouco Aí, 40 Mais alto aí 42 graus, tá vendo? 42 graus Desce aí pra gente ver nossa placa de vídeo Nossa placa de vídeo Ela tá chegando a 36 33 graus? Não, olha 43 graus, né? Que é compartilhada aí Então tá aí, ó Tá vendo? Então É isso aí O professor não tá chegando a 42 E aqui é o nosso processador Nosso processador aqui Como eu falei pra vocês É o nosso Ah, é sua cat M4 Tá vendo? Aqui direitinho O A8 9600 Aqui é a quantidade no 4 Barra 4 Bota aqui na gráfica Na gráfica R7 Tá? Tá 1 giga aí A gente pode botar mais eu acho, né? E ó Tá aí galera Agora vamos abrir aqui o nosso emulador O BlueStake Pra poder ver se vai rodar o Free Fire Então galera Iniciamos aqui o nosso Free Fire Com o emulador BlueStake, galera Colocamos a configuração do jogo Na qualidade alta, né? Tá no alto E galera Aqui nessa parte do avião Ela tá aí na Tem tem 48 FPS Mais ou menos, tá? Então vamos acompanhar o jogo Tá aí galera De vez em quando Dá uma esgarrada aí Sinistra Mas tá dando pra jogar, galera Isso depende muito Se você souber configurar bem o emulador Fica tranquilão GPU 41 graus Porcentagem de uso 26% O nosso processador está em 45% de uso Está usando exatamente 3,8 GB de RAM E está na casa dos 40 graus Beleza? 40 FPS Perdi tanto tempo que eu não faço teste Então tá aí o jogo O jogo tá rodando direitinho O monitor não é Full HD O monitor acho que é HD, né? Não é um HD Tá? Está em tela cheia E isso, galera É só o kitzinho Sem placa de vídeo Beleza? Placa de vídeo Tá com 8 GB de RAM Botamos o SSD Pra poder fazer um teste A fontezinha é bem basiquinha mesmo Da Wyze Tá aí Tá rodando Free Fire Pessoal, lembrando Se você quiser mais desempenho Mais FPS aí Dá pra você diminuir mais coisas aí, galera A gente colocou aí na qualidade alta Tá rodando Tá rodando Tchau 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 Então, galera Começando a outra rodada aqui Trocamos a configuração do celular Colocamos o S10, né? E agora tá tudo normal Dá facilmente pra notar Que a resolução tá um pouquinho melhor Tá menos serrilhado Beleza? E aqui, ó A ficha técnica aqui, ó Tá vendo? A GPU tá 42 graus 33% de uso O processador tá em 52% 61% de uso Está usando o PS menos memória E tá cravado 60 FPS aqui Agora vamos esperar aí o Falta pouco aí Vamos ver agora a parte aí Saindo aí pra ver como Começando aqui no avião, tá? Cara, o jogo, na minha opinião Tá travando menos, tá? O jogo tá travando menos Tá mudando sua configuração Lembrando, galera Se você quiser mais FPS É só você futucar Aí, filho Tu consegue arrumar Uma configuração bem bacana Mas aqui facilmente Dá pra ver que o jogo Tá muito melhor Tá? A qualidade visual tá melhor E o FPS Ele tá mais estável Agora tá chegando a 60% 60 FPS facilmente Mais vezes quando cai Mas o jogo não tá dando Aquela queda de quadro Trágica agora Cadê o que saiu do avião? Ah, descendo aí, ó Pode falar assim Kitzinha Tem um Kitzinha maneiro, hein, cara? Kitzinha? Será que vai rodar a GTA V? Será que vai rodar o Fortnite? Será, galera? Cravadão 60 FPS aí, ó E lembrando, pessoal Estamos usando o Fraps O MS Afterburn, tá? Ele tem aquele medidorzinho ali, ó PS tudo direitinho Tá? E estamos usando o emulador Blue Steak Tá? Pra quem quiser jogar Free Fire Tá aí uma boa opção Tá um kitzinho de 1.200 reais Kit Gamer, né? Dá pra você melhorar bastante O jogo Fazer upgrade Mais pra frente Com as coisas melhorarem Dá pra você botar um Ryzen 5 Com o Ryzen 3 Dá pra você botar um Um processador melhor Galera Cara Ganhou muito mais desempenho Agora tá 60 FPS Antes nem tava batendo, né? Vamos lá Então, galera, vocês viram aí? Cara, rodou Free Fire tranquilo, de boa, tá? Com esse kitzinho aí. Se quiser mais FPS, galera, facilmente dá pra você fazer configurações aqui no jogo, como o Xandão fez, a gente colocou a configuração um pouco superior, então o FPS automaticamente subiu muito, tá? Esse kit aqui, ele tá em torno disso, de R$1.200, tá? Dá pra você fazer outras upgrades, se você botar um Ryzen 3, você vai melhorar um pouco mais o desempenho, né? Mas consideravelmente também o preço vai subir um pouquinho. É questão de você saber equilibrar. Mas esse kit aqui eu acho que é bom, galera, pra quem tá com grana curta, quem quer montar um computador que tenha possível... Ah, eu quero montar um agora só pra me jogar um joguinho, aí depois eu vou melhorando. Tá em opção, R$1.200, tá? R$1.200, você consegue comprar um A8, uma placa manhã 320 e 8 GB de memória de RAM DDR4. Com certeza, esse kit aí dá pra rodar bastante jogo aí, cara. Dá pra rodar. E eu peço pra vocês colocarem na descrição aí os jogos que vocês querem que a gente teste, galera. A gente vai testar aqui pra vocês, beleza? Deem sugestões também do que a gente pode melhorar aqui, tá? No desempenho. Lembrando que essa placa manhã não faz overclock. Se fizesse overclock na memória, o desempenho sairia muito melhor. Esse aí é o kitzinho, galera. Colocamos aí uma fontezinha simples, tá? Galera, se você for montar um computador com peças A6, simples, mas o IceCase nem 80 Plus é. Placa manhã 320, professor A8, 9600, com R7. Botamos SSD, mas você pode botar um HD. E, galera, só faltou o gabinete aqui. Aí você vai falar, ah, mas, pô, AMD A8. Galera, dá pra você botar um Ryzen 3 aqui, tá? E lembrando que você quer peças novas, galera. São peças novas. Aí, mais pra frente, quando você tem a condição de melhorar, né? Você dá pra você pegar o quê? Um Ryzen 3, um Ryzen 5 e colocar aqui. Se você tem um gabinete da Pose, um Core 2.2. Pode usar, filho. Bota no gabinete da Pose. Bota no gabinete, já tem HD. Já tem HD e usa e vai só pagar 1.200 reais, 1.200. Pra ser exato, galera, esse kit aqui, se eu não me engano, ele tá 1.274. Eu vou deixar o link na descrição e você confere. Mas, galera, procure em outras lojas também. Você fica até o critério, galera. A gente tá trazendo o kit aqui, beleza? Tem outras opções? Sim, mas aí vai passar de 1.200 reais, beleza? Tô fazendo uma boa opção. Uma boa opção pra vocês aí, ó. Esse foi mais um vídeo no canal, deu aí, foi aí, mostrando um kitzinho baratinho aí. Se você tiver sugestões de upgrade pra gente fazer, quem sabe a gente pode montar esse aí no gabinete da Pose e botar o valor total de quanto é que deu. Não sei, né? Tá, mas testando o Free Fire, vamos testar mais jogos pra vocês. Bota aí na descrição os jogos que a gente teste aqui, beleza? E é isso aí, galera. Eu acho que rodou bem. E a gente não futugou muito, não, hein? Se futucasse, mas eu acho que dá pra... Passar aí de 60 FPS, beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo no canal, deu aí, foi aí. Se você for novo no canal, se inscreva. Olha o botão de like, siga o meu Instagram. Alexandão, mais alguma coisa? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.